Olá, quantas pessoas? Boa tarde. Então, acho que já podemos começar. Boa tarde a todos. Bem-vindos nesta sessão de webinar para o Dia das Mulheres da Pariga na Astronomia. Muito bem-vindos a todos. Aproveito também para agradecer ao Grupo de Comunicação de Ciência do Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço para organizar e coordenar esse evento. O meu nome, como já vocês sabem, é Gabriela Gili, sou italiana, como podem perceber do sotaque e do apelido também. Nasci em Bari, que é uma cidade no sul da Itália, na Puglia, e atualmente sou investigadora no Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço e Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa. Onde venho trabalhando já desde outubro de 2016, então há mais de dois anos. Normalmente o meu gabinete é no Observatório Astronômico de Lisboa, na Tapada de Ajuda. Hoje estou fora de Portugal, estou agora em Bordeaux, Laboratório de Astrofísica de Bordeaux, onde vim a trabalhar com um projeto com alguns colaboradores franceses. Então, agora, normalmente o meu gabinete não é isto, tem mais os seus planetas, atrás a Lua, o Pedro Machado, hoje não está. Vou ficar aqui outras duas semanas. De fato, esse trabalho, como vocês sabem também, comporta viajar muito, seja para participar a conferências, seja para participar a meeting, reuniões, colaboradores, etc. Também, não é o meu caso, mas alguns dos meus colegas têm mesmo que ir nos lugares onde há os telescópios potentes, os mais potentes mundos, para poder fazer observações do céu, com a qualidade do céu, das melhores possíveis. Então, a minha área de investigação é as ciências planetárias, em particular, o meu estudo está focado nas atmosferas dos planetas terrestres, do sistema solar, como Vênus e Marte, mas também ultimamente, nos últimos meses, comecei um projeto para tentar caracterizar e estudar as atmosferas dos planetas que estão fora do sistema solar, aquilo que chamamos de exoplanetas. Então, a questão é que quando eu decidi fazer astrofísica, ser astrofísica, posso dizer que, mais ou menos, sempre eu fui uma repriga, mais ou menos, determinada nas decisões. Posso dizer que a decisão definitiva tirei quando eu tinha 14, 15 anos, mais ou menos, anos anteriores, quando eu tinha 12, 13 anos, tinha dúvida se queria fazer biologia marinha ou veterinária, mas também a ideia de estar com, ver sofrer os animais, eu gostava e gosto muito dos animais, tentava essa ideia de fazer operações cirúrgicas, ver sofrer os animais, não gostei, e troquei rapidamente de opinião, decidi melhor interessar-me a apaixonar-me os mistérios do universo, as estrelas, a formação dos planetas, eram as coisas que apaixonavam-me muito mais. De fato, quando eu era miúda, eu passava horas, ia no terraço da casa dos meus pais, e passava imensas horas a olhar para o céu, com um sonho, tinha esse sonho, um sonho de poder explorar e saber de que estavam feitos os planetas, sobretudo, fiquei sempre muito apaixonada pelos planetas. e também, essa é um bocado uma brincadeira, mas é real, é uma história um bocado engraçada, mas é real, fica entre nós, eu me lembro que quando era criança, sei lá, tinha 7, 8 anos, pouco como nos filmes, nos desenhos animados, ficava do lado da janela, concentrada, pensava, tentava emitir energia para comunicar com os extraterrestres, sim, conseguia fazer isso. Então, tinha esperança, claro, esperança de algum dia receber a senal, que nunca jogou. Então, claro, era, como não dava jeito para comunicar com os extraterrestres, já era péssima, em comunicação com os extraterrestres, decidi que era melhor fazer estudos de física e matemática, que dava muito mais jeito. Então, comecei a escola superior, que em Itália se chamava Liceo Científico, uma pequena cidade, sempre no sul de Itália, perto da aldeia onde moravam meus pais. O liceu durava 5 anos, desde os 13 até os 18 anos. E na altura de decidir, depois, o que eu queria fazer no futuro, a universidade que eu queria escolher, fui falar com a minha mãe, mas já tenho decidido, quero fazer, quero ser astrofísica. E a ereção dela, a ereção dela, aquele cirúrgia que o Dia Internacional das Mulheres, a rapariga na astronomia, a ereção dela foi muito surpreendente, porque a minha mãe sempre foi uma mulher que encorajou-me para ter uma carreira, lutava para os diretores das mulheres também no trabalho, para a idade na casal, etc. A ereção dela, quando disse que a mamãe queria fazer astrofísica, foi de jeito nenhum. Isso é um trabalho de homens. Esse foi o primeiro obstáculo que eu realmente, que eu tive, foi totalmente inesperado, mas tive na minha família. Isso para dizer que mesmo a nossa geração, ainda há preconceito de o que é a carreira científica e o que é o papel que as mulheres desempenham na ciência. Mas pronto, apesar de esse foi um pequeno obstáculo, uma ereção que eu não estava à espera da minha família, a ração real é que a minha mãe não queria que eu for embora, na realidade. Mas, apesar disso, também, depois meus pais encorajaram-me nas minhas decisões, claro, e chegou o segundo balde frio. Agora chega. Porque, pronto, a minha mãe acompanhou-me, decidi fazer a universidade na cidade de Pádua, no norte da Itália. Porque, pronto, na altura, havia várias maneiras de fazer, mas a Universidade de Pádua e Bolónia, em Itália, eram das mais prestigiosas para estudos de astrofísica, da astronomia. Tinha duas faculdades que eram mesmo astronomia. Então, eu queria que era mesmo ir a fazer estudos. Então, fui com a minha mãe, a minha mãe acompanhou-me para perguntar aos estudantes dos últimos anos da carreira. Na altura, era antes do plano de Bolónia, então, a minha carreira universitária durava quatro anos, de fato. Na verdade, a meia era muito maior, uma meia de seis anos ou oito anos, para acabar a carreira de astrofísica. Então, eu estava lá, fui perguntar aos alunos qual é o futuro astrofísico, quais são as dificuldades, se valia a pena fazer este tipo de percurso, etc. E elas responderam. Primeiro, que é um percurso muito, muito comprido e difícil. Segundo, que... Pronto, que tinha que pensar bem, bem, o que é que ia fazer, tinha que ter muita motivação. E terceiro, dizeram, quer ser famosa, quer dizer, ganhar muito dinheiro, ou quer uma vida normal, ou não quer passar muitas horas em frente da computadora, então, não faça isto, não faça astrofísica. Então, claro, esse de frente da minha mãe já foi outro balde de água fria que eu recebi, e foi outro obstáculo que tive que superar, realmente, porque convencer a minha mãe que eu queria fazer esta carreira, que é muito difícil, que etc., etc., pois não foi muito fácil. Mas, como eu sou, normalmente, quando recebemos uma resposta negativa, ou não, não faça isto, fazemos sempre o contrário, não é? Então, eu diram, sempre fui uma rapariga bastante temosa, ainda sou temosa, não sou tal rapariga, mas sou temosa. Então, já eu tinha decidido o que eu queria fazer isto. Então, pronto, escrevei-me na Universidade de Padova, como referia, há um bocadinho, é uma das universidades mais prestigiosas na Itália, para estúdio astrofísica, tive ótimos professores, e o terceiro ano, decidi, sempre fui muito apaixonada de aprender novas línguas, de conhecer outra cultura, então tive a oportunidade de ir fora uns anos, uns meses, com o projeto Erasmus, que acho que vocês conhecem, um projeto que permite a mobilidade de estudantes e pessoal do ensino superior, para ir a estudar em outros países, fora do país de origem. Então, a minha universidade tinha como parceiro duas universidades, uma na Alemanha, em Pózdam, e outra em Canarias, na isla de Tenerife. Na altura, eu estava apaixonada pelo alemão, queria aprender alemão, então pensei, pronto, vou à Pózdam, mas, num momento de loucura total, abri o Atlas, vi onde é que estavam as Ilhas Canárias, eu não fazia ideia, vi uns pontinhos lá nos Atlânticos, e eu falei, não, vou a Canarias. Então, eu candidatoi-me para a bolsa de Erasmus, ganhei dez meses, para estudar na Universidade de La Laguna, em Tenerife, e, na minha opinião, essa foi, provavelmente, uma das escolhas mais acertadas, porque, de vários pontos de vista, ponto de vista profissional, ponto de vista pessoal, foi um lugar maravilhoso, primeiro, porque, pronto, as Ilhas Canarias são lindíssimas, não sei se você conhece, conhece, é um lugar lindíssimo para viver, a natureza é maravilhosa, os habitantes são muito acolhedores, mas, também, é um lugar privilegiado para estudar astrofísica, porque, a qualidade do céu é ótima, há uma das melhores instalações de telescópios do mundo, na Roca de los Muchachos, em La Palma, e em Tenerife, em Sánia, então, praticamente, eu tinha como professores, meus professores, eram os mesmos investigadores do Instituto de Astrofísica de Canarias, então, aprendi muito, sigo a fazer umas práticas, mesmo de observações, nos telescópios de Tenerife, e foi uma experiência maravilhosa, que abri-me muitíssimas portas, em primeiro lugar, voltei, depois dos dez meses de Erasmus, voltei a Pádua, para terminar os examens, depois fui para, voltei outra vez para Canarias, porque, como estava a dizer, tive vários contatos, consegui vários contatos com os professores, consegui fazer um projeto de investigação, que na altura, quando eu fiz a carreira, era obrigatório, que é o que se chama em Itália, a tese de laurea, o projeto de fim de carreira, vamos dizer, eu consegui fazer no Instituto de Astrofísica de Canarias. Depois, para continuar um bocadinho sobre o meu percurso académico, entretanto, voltei a Canarias também para fazer, publicar os resultados da minha tese, estive a pedir várias bolsas de doutoramento, e finalmente tive que escolher entre a Universidade de Leiden e a Universidade de Granada, na Espanha. Em Granada, ofereci-me um projeto para trabalhar com os dados da missão Venus Express, que algum de vocês provavelmente conhecem, é uma missão que estava, um satélite que estava em torno ao planeta Venus entre 2006 e 2014, já agora não temos observações desse planeta. Então, era para trabalhar com os primeiros dados dessa missão. Então, o tema era muito hot topic nesse momento, e aceitei ir à Granada a fazer o meu doutoramento. Estou a ver um bocadinho mais o que falta. Ah, claro, uma parte muito importante do doutoramento para aqueles que querem fazer e que pensam fazer, é participar das conferências, apresentar o trabalho nas reuniões científicas e ter contatos. O networking são mesmo muito importantes para depois o trabalho futuro, acho eu. em Granada estive a fazer o doutoramento no Instituto de Astrofísica de Andalucía, que é também um dos centros mais importantes da astrofísica em Espanha. E o meu doutoramento foi um bocadinho comprido, vou ser sincera, também porque os primeiros dois anos tive uma beca, depois consegui outra beca, dois mais quatro, fiquei quatro anos, a trabalhar, foi mestrado e doutoramento também ao mesmo tempo. Foi também duro, como vou ser sincera, doutoramento, o percurso não é um percurso fácil, ter muita paciência, perseverança, fazer muita respiração muitas vezes, mas pronto, é um percurso também muito bonito e o primeiro passo é fundamental para os investigatores para continuar na investigação. Então, na vez que consegui o meu título de doutor em Astrofísica pela Universidade de Granada, decidi aproveitar um bocadinho da vida e estive a viajar três meses porque precisava de cambiar de aire, foi mesmo duro doutoramento para mim, mas depois voltei e voltei na investigação porque consegui uma bolsa no Instituto Nacional de Astrofísica em Roma e sucessivamente um contrato de dois anos pelo Centro de Estúdios Espaciais que nasce na França e em Paris. Então, estive a fazer um doutoramento sucessivamente num laboratório que se chama Laboratório de Meteorologia e Dinamica em Paris que é um dos institutos de referência mundial em modelização da atmosfera de planetas de tipo terrestres usando ferramentas teóricas em 3D. Depois de Paris, pronto, agora é que é onde chegou a Portugal. Finalmente, simplesmente dizer, terminar com a experiência de Paris, como também Granada, para mim foram experiências todas muito positivas, enriquecedoras. O ambiente de trabalho em Paris também era bastante descontraído, apesar de ser um centro muito, muito importante e conhecido. acho que é muito importante nos centros de investigação poder trabalhar com um ambiente relaxado, poder contar com, partilhar os conhecimentos, contar com a ajuda, a interajuda dos companheiros. e isso é o que vivi lá na França, no laboratório de meteorologia dinâmica. Em 2016, tive a oportunidade de vir para Portugal, onde também, no grupo de Pedro Machado, temos esta filosofia da interajuda e colaboração. Estou a trabalhar na equipa de detenção e caracterização de outras terras, liderada por Nuno Santos. e o meu trabalho está sempre focado no estudo da atmosfera de Vênus, Marte, usando ferramentas teóricas. E, ultimamente, também estou, e o que estou a fazer aqui em Bordeaux, é aplicar estas ferramentas teóricas também para estudar e tentar caracterizar as atmosferas dos exoplanetas. O ano passado, consegui também ganhar um projeto Marie Curie, que é um projeto bastante prestigioso, financiado pela comunidade europeia. É um contrato de mobilidade de dois anos. Fiquei super contente, contentíssima de ganhar este projeto e que me permite também de continuar a viajar, a trabalhar com os colaboradores e permite-me de continuar a trabalhar no estudo de outras físicas em seu espaço também. Acho que terminei com a minha breve apresentação. estou aberta a todas as perguntas se querem fazer. Também esqueci dizer que podia interromper em qualquer momento. alguém de vocês que já está a fazer, acho que é o Zé Ribeiro é astrofísico, não é? Os outros não tenho certeza. Alguém de vocês que quer seguir esta motivada para seguir com a carreira de astrofísica? não? Há perguntas? Sigo falando sozinha? Sim, claro. Pronto, para dar algum conselho para os que querem seguir na carreira de astrofísica, se tiver que resumir o que é que acho que para mim é importante é primeiro gostar da área, do tema que estou a fazer, ter paixão, motivação, muita paciência, disciplina e de certeza tenho que gostar da física e da matemática que também é o palco cotidiano da astrofísica, mas a parte disso também ser um bom estudante não é só ser bom estudante sozinha não é a coisa mais importante para mim, motor para ser realmente astrofísico ou astrofísica é ter muita motivação e determinação. Vamos ver se neste momento no mestrado de astrofísica eu sou entusiasta que é Victor e está é um entusiasta muito bem tem alguma pergunta em relação ao meu percurso por exemplo ou se alguma curiosidade que quer saber já tive que ser um segredo da comunicação com as extraterrestres que foi péssima não pronto aqui é uma perguntinha na sua área qual prevê ser o grande objetivo a médio prazo a meio prazo agora mesmo estou a trabalhar como estava a dizer com um modelo teórico que é um modelo 3D que é um modelo teórico para as pessoas que não conhecem não trabalham na área é um conjunto de programas de ordenadores nesse caso o modelo teórico atmosféricos esse conjunto de programas resolvem as equações físicas para descrever os processos físicos e dinâmicos e poder representar e caracterizar a atmosfera do planeta em cada momento em cada ponto então agora até agora esteve a trabalhar com um modelo teórico modelo 3D para caracterizar a atmosfera da Vênus o objetivo a meio prazo é poder utilizar esta ferramenta teórica para estudar planetas extrasolares tipo Vênus com as características da Vênus mas que estão muito mais longe há vários anos-luz ou lejos muito mais a distância muito mais comprida que Vênus claro então esse é o objetivo que eu tenho a meio prazo que não é tão fácil porque há vários parámetros várias complicações a presença das nubes que complica a descrição dos processos e agora esta é uma das dificuldades maiores que estou a ter tentar perceber como é que posso utilizar e posso aplicar este modelo teórico para é um desafio por agora essa era a pergunta relacionado a este objetivo é poder utilizar o conhecimento que temos da atmosfera de Vênus que seja útil para poder caracterizar os exoplanetas e para melhorar poder ajudar os futuros os futuros os telescópios com altas soluções de petróleo poder determinar se esse tipo de planeta é detectável se é caracterizável se podemos saber poder detectar alguma moléculas nesse planeta ou simplesmente se podemos determinar a temperatura ainda temos muita pouca observações para poder fazer isto então queremos temos convenção que os modelos podem ajudar nessa tarefa com certeza vamos ver se tem outras perguntas não agora não Catarina já existem outros estudos de atmosfera de exoplanetas claro existem muitos estudos há vários modelos também de vários tipos há modelos unidimensionais são mais simples que só descrivem a atmosfera em um ponto do espaço modelos de 2 dimensões modelos de 3 dimensões agora há muitos destes modelos que estão que descrivem que caracterizam os planetas tipo Júpiter por exemplo ou tipo aquele que chamam hot Júpiter e hot Neptune há poucos modelos ainda que permitem caracterizar os planetas tipo terrestres mas isso com respeito a sobre as pessoas perguntas existem outros estudos de atmosfera sim também há observações claro estão detectadas várias moléculas estão detectadas vapor de água também nas atmosferas dos exoplanetas observações observações só ainda um número pequenos mas vamos ter ainda mais observações com as próximas missões também os telescópios terrestres em que o Instituto de Física de Extensos Espaços está a colaborar está diretamente envolvido por um lado temos o instrumento expresso que é um espectrógrafo de alta resolução espetral e por outro lado temos a missão Ariel que é um satélite que vai ser lançado em 2026 ainda há tempo para isto em 2028 e que é um satélite que vai caracterizar a estudar a atmosfera dos exoplanetas com o método da transmissão praticamente o trânsito o planeta passa em frente da sua estrela e nós podemos analisar a composição química desse planeta estudando o espectro a luz que recebemos a luz que atravessa a atmosfera a luz do sol da estrela nesse caso que atravessa a atmosfera do planeta mas também como o tema de hoje é o dia da rapariga e mulheres na astrofísica antes deste webinar eu estive a fazer uma pequena pesquisa porque que pode ser interessante porque pensamos que deixa um momento ver onde é que está os datos porque no webinar anterior com a Catarina alguém perguntou se as raparigas têm dificuldade em aceder à carreira de astronomia pois eu queria acrescentar algum particular mais aquilo que a Catarina mencionou na verdade não há confirmo não há dificuldades objetivas para a rapariga aceder a uma carreira de astronomia é dizer na minha falo de astronomia como falo também de outro tipo de áreas científicas quando eu comecei também como a Catarina ou as pessoas da minha geração começámos a estudar astronomia o número de rapariga e rapazes era mais ou menos igual mais ou menos 50-50 cada um menos se calhar 40-60% mas era mais ou menos homogêneo o problema também no mestrado no doutoramento o nível fica mais ou menos igual os problemas os problemas que realmente acho que é um problema que não falamos muito pensamos ah sim não é isso não é assim simplesmente não há não o problema existe estamos a fazer cada vez mais esforços para fazer mais atenção no gender balance na escolha também das comitês que sejam mais ou menos equilibrados mas é uma questão de nível então no primeiro nível na carreira universitária tudo bem o doutoramento tudo bem a níveis mais mais altos estou a falar de funções de coordenação ou o principal investigador ou níveis mais elevados há um afeto que não sei se em português existe mas na espanha se chama afeto tesoura a partir de um momento há o número de homens que aumenta e o número de mulher que diminui isso é uma estadística é um estudo há estudos que mostram esse efeito a partir de um certo nível então realmente também quero acrescentar um estudo que uma minha amiga italiana Arianna Pichali estive a fazer e apresentou no congresso IPSC em Berlim no ano passado que é o congresso internacional European Planetary Science Conference esse estudo mostrava eu tenho uma pergunta vou responder agora vou terminar vou terminar essa questão mostrava como contavam os membros da equipa científica de 10 missões do sistema solar na ESA durante um período de 38 anos determinava a percentagem das mulheres em cada equipa então os resultados foram surpreendentes porque na verdade algumas missões que não tinham como príncipe para investigar nenhuma mulher outras que tinham como participação 23% mas na maioria das missões da ESA a participação das mulheres como co-investigador é sempre inferior a 18% então realmente o dato é bastante preocupante por isso eu continuo a encorajar as rapariga em fazer esta carreira também em continuar não ficar só nas primeiras fases do doutoramento depois deixar porque é importante é fundamental ter mulheres também na área da ciência vou ver uma pergunta sou aluna do curso física de trabalhar na astrofísica frequenta estar algum tempo sem projeto que pergunta difícil a pergunta é frequenta estar algum tempo sem projeto não é um emprego fixo certo sim temos um problema sério também nesse caso de precariedade emprego científico em alguns países entre os países de Portugal Itália Espanha pronto temos sim sérias dificuldades em ter um trabalho permanente e outras dessas dificuldades é mesmo ter que por exemplo agora ganhei um projeto muito bem mas estou outra vez a candidatar-me para outro projeto porque claro os projetos são o contrato são de dois três anos etc então não é que seja frequente estar sem projetos ou seja coisa coisa para fazer projeto sempre temos trabalho sempre temos é frequente ter dificuldades em arranjar fundos sim infelizmente sim mas também depende normalmente nos meus meus colegas quase todo ao final se consegue arranjar uma bolsa um contrato é difícil mas não é impossível agora se falarmos de emprego permanente tenho que ser sincera é difícil a não ser que goste da ensinança porque agora não sei muito bem na situação em Portugal mas o que tenho entendido se queres por exemplo há muito mais para postos para professores universitários por exemplo e não há postos para investigação então se gosta da ensinança eu não gosto pessoalmente e pode candidar fazer ensinar e ter um posto como professor mas ao mesmo tempo tem que tirar horas da investigação isso certo querem colocar outras perguntas é muito difícil conseguir trabalhos na NASA ESA CERN instituições assim é que é um sonho meu ir para lá fazer investigação ah pois parabéns esse sonho eu nunca tive oportunidade nunca apliquei para um trabalho na ESA ou na NASA tenho amigos colegas que sim tem e consiga que seja mais difícil que outras instituições desse tipo provavelmente se a seleção é mais é mais complicada mas não é impossível às vezes temos que ter mais eu falo por mim mais confiança também nas nossas possibilidades no que conseguimos podemos fazer há que tentar não é muito difícil se tenho que responder esta pergunta há que trabalhar muito há que ter um nível de sei lá publicações de colaborações importantes mas mas é possível eu conheço amigos colegas colaboradores que conseguiram um projeto mesmo uma 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 colega dos Estados Unidos tem um posto na NASA é uma uma rapariga excelente investigadora e conseguiu um posto fixo na NASA a Mariana está a fazer aluna do curso de física ok ok pois está bem vinda no estudo astrofísica e ciência e espaço se quiser continuar conosco está muito bem vinda não sei querem colocar outras perguntas também lembrar que há às quatro temos também a seguir o webinar da Sandra Reis que é estudante de doutoramento no Instituto de Física e Senso e Espaço então ela vai dar se calhar outra visão da minha porque ela é portuguesa o percurso dela é certeza diferente do meu mas mesmo assim eu também encorajo todos a fazer uma experiência no estrangeiro porque abre muitas portas abre muitas ideias ajuda a ter mais colaboradores é muito recomendável uma mais perguntas queira colocar deixa ver se tenho aqui nas minhas notas algumas pequenas coisas que posso adicionar não não e a Mariana se calhar vou fazer perguntas para que seja interativo qual é a área de interesse da Mariana tenho agora curiosidade poder responder em que gostaria trabalhar na Astrofísica ou outra área não 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 resposta da Mariana é só responder é a Mariana a Mariana diz que era mesmo trabalhar em Astrofísica boa ainda estou no primeiro ano muito muito bem muito bem por favor continua com esse sonho continua acaba a carreira acaba com as melhores notas se possível mas também com com paixão a motivação para para a Astrofísica muito bem que mais posso terminar com algumas não tenho mais perguntas estava a pensar esta manhã se quiser alguma vantagem desvantagens da carreira Astrofísica e foi difícil responder estas perguntas porque algumas vantagens ao mesmo tempo podem ser tornadas vantagens só vou fazer uma ou dois depois vou deixar espaço para para Sandra por exemplo a distinção entre que é pró e contra é muito pessoal por exemplo chegar amanhã e ter todos os dias um desafio acho que para mim é uma vantagem é bonito chegar e ter que resolver um problema agora bem acontece que chega o gabinete e tem o mesmo problema que não ter resolvido há dois meses atrás então pronto isso é para brincar um bocadinho mas sim ter ter que pensar ter que usar a cabeça para todos os dias tem que estar a ler papers tem que estar atualizado sempre constantemente todos os dias estamos a aprender coisas novas e esta é uma coisa lindíssima dessa carreira também outra vantagem é flexibilidade do trabalho que pode ser também contra porque o mesmo podemos chegar às dez a trabalhar em vez de chegar às oito mas podemos ficar até às meia-noite no observador no gabinete a continuar a trabalhar ninguém está a dizer que temos que sair do gabinete aqui tem alguma pergunta quero mesmo trabalhar o que é obrigada espero que corte tudo bem obrigada a responder ah nada obrigada eu se tiver mais perguntas para colocar vou ficar ainda mais cinco minutos podem aproveitar e também outra vantagem é viajar que pode ser desvantagem ao mesmo tempo porque às vezes não apetece é bonito lindo viajar muito tudo isto mas às vezes ficamos mais cansados às vezes as viagens de trabalho é ir a um sítio ficar horas e horas em uma sala de reunião voltar ao hotel e o dia seguinte ir a outra vez a reunião também estou estou a brincar claro estou a brincar não estou a dizer as partes negativas não é desvantagens mas viajar nesse trabalho que é fundamental é uma das partes também mais linda acho eu acho que não tenho mais coisinhas para dizer pronto agradeço muitíssimo a vossa presença a vossa participação agradeço outra vez o grupo de comunicação de ciência da estuda física e senso espaço se calhar vou deixar se estiver de acordo deixar o espaço para para Sandra para preparar que seja todo perfeito para a sua webinar e nada beijinhos de Bordeaux até próxima espero que tenham gostado e ainda estou à disposição podem enviar um e-mail para qualquer pergunta se quiserem não sei como ah sim já encontrei beijinhos a todos tchau 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 obrigada tchau tchau